Olá, eu sou a Águida, eu sou psicóloga e há mais de 14 anos eu venho aperfeiçoando o poder de curar sua criança interior. Talvez você já tenha visto eu fazendo dancinhas como esta e deve ter pensado, a Águida tá ficando maluca mesmo. Mas a verdade é que esta é uma das estratégias que eu utilizo para curar minha criança interior. Aquela criança que em algum dia deram risada por ela estar fazendo uma apresentação, que riram quando ela não soube colocar a roupa do lado certo, ressignificando o medo do que as pessoas vão pensar. Porque se você tá aqui ouvindo isso, você também é essa adulta. Então você vai olhar para você criança e retomar todo esse diálogo, um diálogo de troca, onde a sua criança lembra o que você precisa colocar no seu dia a dia. E a sua adulta, que hoje sabe onde chegou, acolhendo essa criança que talvez lá atrás não teve o apoio e o incentivo que ela tanto precisava para hoje ser uma adulta saudável. Se permita repetir essa atividade todas as vezes que no dia você tiver qualquer sentimento de insegurança, incapacidade, ou qualquer outra coisa que te incomode, que esteja te fazendo mal. Faça isso por sete dias pelo menos e observe os benefícios da prática. Agora respira fundo. Alonga sua coluna. Levanta sua cabeça. Respira profundamente. Uma respiração amorosa, tranquila, consciente. Uma respiração, aonde você puxa pelo nariz, enche o seu abdômen e quando você solta pela boca, você sente todo o seu abdômen esvaziando. Permita que seu coração nessa respiração se preencha com confiança, determinação, proatividade. Que seu coração seja envolvido com a alegria da criança interior que existe em você. Visualize você e sua criança em um lugar bem bonito, caminhando juntas de mão dada. Vocês brincam, olham uma para a outra, sorriem, se abraçam. Respira fundo e sente esse amor disponível para você a todo momento. Respira fundo e abra espaço para oportunidades, novas experiências, criatividade, diversão. Respira fundo, respira e continue aqui até o momento que você achar necessário que você esteja em paz. Até breve. Respira fundo e sente esse amor. 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 Amém. Amém.